A terra da tolerância, nós já estamos vendo, é a discriminação ideológica aberta. E vocês também não se espantem com isso, porque esse negócio de anticristianismo no mundo, isso não é uma coisa passageira, isso veio para ficar e veio para piorar. Curiosamente, as empresas de mídia, o Globo, a Folha, o New York Times, o Washington Post, eles raramente noticiam, embora a comunidade cristã seja a mais perseguida do mundo notoriamente. Ora, agora, por exemplo, eu recebi este, eu nem li ainda, tenho ideia do que está dentro, mas nem li ainda. Chegou este livro, By Their Blood, Christian Martyrs of the 20th Century, Martyrs Cristãos do Século XX, por James and Marty Heffley. Este é um dos muitos livros da República. Também existe o livro do Robert Royal, Catholic Martyrs of the 20th Century. Então, vendo isso, você vê que, desde o término da Segunda Guerra, não há comunidade no mundo que seja mais perseguida, que sofra mais violência e mais morticídio do que os cristãos. São 150 mil cristãos que morrem por ano por motivo exclusivo da sua religião. Isso em tempo de paz, não é guerra nenhuma. Então, isso aí, gente, veio para ficar. Então, enquanto você tem esse genocídio nos países islâmicos e comunistas, aqui no Ocidente já começou o genocídio cultural, que, como todo mundo sabe, é um preparativo do genocídio puro e simples. Quer dizer, primeiro você quebra a unidade e a honra da comunidade, destruindo os seus símbolos, fazendo daquela comunidade objeto de ódio, e depois, quando você os mata, ninguém mais percebe a diferença, ninguém acha que isso tem nada de mais. Então, isso veio para ficar, não é brincadeira, isso não é uma luta de ideias, eu até, eu acho que mencionei na semana passada, quando o Dietrich von Hildebrandt, num livro publicado em 1950, ele dizia que a luta anticristã havia mudado de fase. Aqui no período liberal, que é o século XIX, até mais ou menos o início da Primeira Guerra, havia um anticlericalismo, pelo menos, mas o cristianismo ainda fazia parte das instituições, ele estava ali imbricado nas leis, nos valores, etc., etc., em que, a partir da Primeira Guerra, havia começado, vamos dizer, um ataque geral ao cristianismo, quer dizer, um ataque ostensivo e multilateral, só que isso se dava só na vida intelectual. Então, hoje, diria, estamos já na terceira fase, quer dizer, a etapa do ataque intelectual cultural já acabou, agora é o ataque para valer, é o ataque publicitário direto e é o genocídio explícito. Então, não brinquem com essas coisas, não pensem que, vamos dizer, com meias medidas, vocês vão conseguir parar isso aí. Não vai. A força tem que ser respondida com a força. Ou seja, se vocês não se organizarem em grupos de pressão capazes de intimidar políticos, como essa gente intimida, porque eles intimidam, inclusive, por meios ilícitos, que nós não devemos usar, meios de chantagem, etc., mas intimidar, vamos dizer, pela força do apoio popular direto, e não é apoio popular de assinar manifesto. Não, tem que ter manifestação nas ruas, você tem que levar os cristãos para as ruas, deve ser para gritar na orelha desse filho das putas, para parar com isso, entendeu? Outra coisa, se vocês não se infiltrarem nos meios de comunicação e não tentarem dominá-los, vocês nunca vão conseguir nada, porque o pessoal chega para mim e fala, ah, nós podemos fundar um novo partido, o quê? Você faz o seguinte, você quer fazer política, meu querido? Então, experimenta você dominar um clube, um sindicato, um órgão de comunicação, uma redação de jornal, vocês já conseguiram? Não, nem tenta, porque é com essas coisas que você aprende a política. Política é conquista do poder, meu querido. Poder significa meios de ação. Então, você tem que tomar as entidades que têm meios de ação. Agora, se você não é capaz de fazer isso, você não é capaz nem mesmo de tomar um partido político, quer dizer, pega o partido existente, entra lá dentro e toma. Quebra a atual diretoria e você vira diretoria. Faça a mesma coisa num sindicato, faça numa escola, faça num jornal, faça numa estação de rádio, faça num canal de televisão. É assim que vocês vão aprendendo. Agora, se vocês não são capazes de se organizar nem mesmo para tomar uma porcaria de uma estação de rádio ou uma redação de jornal, como é que vocês vão querer tomar o poder no país mediante eleições? Parem com isso, por lá de ser amadores. Outra coisa, se você entra nessa briga e você não está disposto a ir até o fim, não adianta, meu filho. Se você quer continuar com a sua vidinha normal, você não vai conseguir nada. Os comunistas conseguem porque eles arriscam tudo. Quer dizer, é mais...